E agora nós vamos tratar de um assunto que impacta a vida de todo mundo, crescimento econômico. No ano passado, a economia brasileira registrou uma variação positiva em relação ao 2022, o que já era esperado pelo mercado financeiro, pelo governo e também por organismos internacionais como o FMI. Mas quem tem os detalhes desse resultado, divulgado hoje pelo IBGE, é a repórter Vanessa Casalino, que fala agora ao vivo com a gente diretamente de São Paulo. Lu, Vanessa, boa noite para você. Como é que foi aí o desempenho da economia no ano passado? Oi, Roberto, boa noite. Boa noite para todo mundo que está com a gente. Olha só, pelo terceiro ano seguido, o resultado veio acima do esperado pelo mercado financeiro. Os economistas projetavam ali um crescimento de 0,8% por ano passado, mas o PIB cresceu em 2023 2,9%. Do lado daquela ótica, chamada ótica da oferta, o resultado foi puxado pela agropecuária, que teve um crescimento histórico de 15%, puxado principalmente pela super safra de grãos, soja e milho. Essa super safra deu essa impulsionada pelo lado da oferta, que é histórica. Já pelo lado da demanda, o principal destaque, o maior crescimento, foi o chamado consumo das famílias, alta de 3% no ano passado. Resultado de um mercado de trabalho mais aquecido, que resulta em aumento de renda, e também por conta das transferências de renda feita pelo governo federal, como, por exemplo, o Bolsa Família. E também resultado de um endividamento mais baixo das pessoas, por exemplo, o resultado do programa Desenrola. Além disso, teve inflação mais baixa, que melhora o poder de compra das pessoas. Então, tudo isso deu uma folga no orçamento das famílias, que consumiram mais em 2023, no ano passado. O setor de serviços também cresceu 2,4% e sustentou o crescimento ao longo do ano. E a indústria, que costuma não crescer tanto, também teve uma expansão de 1,6%, com destaque mais para a indústria extrativa, do petróleo, energia e também minérios de ferro. Cresceu também por conta do crescimento da agropecuária, que impacta diversos outros setores, como as exportações, que tiveram uma alta no ano passado de 9%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou este resultado, que veio bem acima das expectativas, mas mais em linha com a expectativa do próprio Ministério da Fazenda. Veja. Fechar 2,9% é bastante positivo para o Brasil, passa para o mercado nacional e internacional, e para o cidadão, para o consumidor, para o empresário, uma confiança na economia brasileira. Nós continuamos mantendo a nossa projeção de 2,2% para este ano. Agora, no ano passado, a gente lembra, as taxas de juros estavam ainda mais altas. Os cortes na Selic começaram a ser feitos ali em agosto. E, claro, essa taxa de juros alta impactou o investimento, que no ano passado teve um recuo de 3%. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que no quarto trimestre, no último trimestre do ano, este investimento já tomou mais fôlego e cresceu 0,9%. A gente sabe que o investimento é uma variável muito importante no crescimento econômico, porque faz aquele ciclo positivo, né? Gera mais emprego, gera mais renda, gera mais consumo, mais arrecadação de impostos, por conta da própria atividade econômica. Então, segundo o ministro da Fazenda, a aposta agora para 2024 é no investimento para um crescimento mais sustentado. Acompanhe. Precisamos de investimento para fazer a economia rodar. No ano passado, não foi o investimento que puxou o crescimento. Foi produção agrícola, foi consumo das famílias, foi consumo do governo, foram as exportações. Isso que puxou a economia brasileira no ano passado. Mas o investimento foi, vamos dizer assim, a variável que menos acompanhou essa evolução. E agora nós queremos criar o ambiente de negócio necessário para que o empresário invista fortemente, porque esse é o investimento, esse investimento é que realmente melhora as condições econômicas. Porque você, com o investimento, você cresce sem risco inflacionário. E com o crescimento de 2,9%, o Brasil volta ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Levantamento da Austin Rating, com dados preliminares de PIBs em valores correntes já divulgados, mostra o país no nono lugar deste ranking. Em 2022, era o 11º segundo o FMI.